Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Fallout New Vegas Lembra que é a versão de Play... não Lembra que é a versão da versão de PC Mas também tem pra Playstation 3 e Xbox 360 Infelizmente não foi portado para as novas gerações Certo pessoal, no último vídeo nós ficamos de... De matar lá os... Deixa eu guardar aqui a arma para andar mais rápido Limpar o ambiente ali para o general ali Para que estava atrapalhando as caravanas Vamos limpar ali para o general É basicamente matar alguns bichos ali Tudo bem que eles vão ressuscitar depois, mas... Vamos fingir que nós estamos ajudando Faz parte Também já sobe um pouquinho de nível, né? Pessoal, sobre o meu... Eu começo a falar sempre sobre o meu notch aqui E do porquê que eu estou jogando esse jogo E acaba que eu não... não concluo Como é que não vai ter história? Só vai ter... só vai ser matação de bicho... Matação de bicho mesmo? Peraí, tem algum aqui? Então eu vou... Então eu vou... Vou contar a história Olha ali Olha essas... Essas formigas gigantes Na cabeça É, três não foi Quatro foi Pior que não tem nada de bom Essas formigas gigantes Deixa eu afastar um pouquinho Enquanto eu recarrega o PA ali, ó Aquela barra do lado direito, ó Aí eu posso usar o VAT Vamos lá Ó, critou Crita e mata Se critar, mata Lembrando que crítico é... Ué Desistiu Peraí, peraí Encheu a barrinha e vai Essa barrinha de PA aqui, pessoal Aqui, ó Que ela é que gasta aqui, o VAT Ó Uh Gritou na primeira Aí sim Não tem nada de interessante pra... Ó, carne de formiga É, tá louco Tô fora Ainda tem bastante Tá, falando sobre o meu notebook Por que que eu estou... Contar um pouco da história do meu notebook E por que que eu estou jogando esse... É... Continuando esse detonado, né Que tem tudo a ver Uma coisa está ligada à outra Aqui na cabeça Ô, sono Eu não quero ver a história do seu notebook Ô, hater Está intrinsecamente ligada a esse detonado Ô, então tá bom Pode falar, ó Obrigado, hater Deixa eu ver aqui Esperar o PA... Deu Esse aqui Esse aqui quer morrer mesmo Ih, não critou Ô, merda Ó, filha Não vai morrer, não? Esse aqui é maior, né? Acho que ele é mais resistente Tá, é... Esse notebook meu aqui Ele só rodava Candy Crush E... Essa aqui é menor A operária A soldada é maior Mais resistente E daí Eu comecei a estudar Pra fazer o vestibular lá, né Que eu comentei nos vídeos anteriores Que eu consegui passar lá no vestibular Eu acho que eu comentei E... Então eu precisava de um notebook melhor Embora eu tenha um PC PC Gamer É... Pra fazer as... As... Tarefas lá É... Ele só aceitava Ele... Ele cospe? Essa firminha? O que acontece? Só aceitava notebook Ou só tá ameaçando Então vai morrer Operária Enfim Eu precisava de um notebook melhor Só que... Não acertou uma Caramba Aí você tá de palhaxada Opa, eu fiquei preso aqui Tô esperando recuperar o PA Aí Noventa e cinco por cento Ah não, acertou ali, ó É... É... Eu... Basicamente eu precisava Completou, né? Basicamente eu precisava De um notebook melhor Vou voltar aqui pelo teleporte E... E daí eu... Eu não... Não... Não tinha e não tenho dinheiro Pra comprar um... Um notebook top, né? Notebook top eu cheguei até a pesquisar Mas é... Tá na... Mais de cinco mil reais Um notebook top, né? Enfim Não tem esse dinheiro, né? E eu precisava de um... De um computador melhor pra... Um notebook melhor pra estudar Porque lá no... No curso eles não aceitam... Computador de mesa Só notebook Enfim Vou me entregar ali pra... O cara, o cara tá aqui dentro E daí não tinha o que fazer, né? Assim Beleza, eu não tenho dinheiro Pra comprar um notebook top Vou ter que me virar com esse... Podrão aqui, né? Esse meu notebook aqui Depois eu... Eu... Eu passo o... A marca, o modelo Pra vocês verem Ele é muito pro... Muito proj Muito proj Aí Quando eu comprei ele Ele já era ruim Isso... Três anos atrás Ele já era ruim Imagina hoje Mas enfim Mencionou... Mencionou uma recompensa Quem não chora Não mama Não tem mais nada Não tem mais nada E aí... Ah, nem adianta eu olhar aqui Que eu não posso roubar nada Tem que ser amigos Os... 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 Os iniciar Agora tem que ver qual... Qual missão que eu vou fazer Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Missão... É de... Leve o ED ao ferro velho Não, eu tenho que arrumar ele ainda Vai para a Novak Através de Nive Pergunta às vezes É a próxima cidade É a Nipton mesmo Aí Tá... Eu precisava... Deixa eu já recarregar Essa arma aqui Que eu vou encontrar Algumas coisinhas No meio do caminho Aí beleza Eu precisava Melhorar o... Esse notebook E daí eu comprei Um... Aqui não tem nada Não Eu comprei Um SSD Para esse notebook Ele tinha um HD Um HDzinho Bem chifrinho Aquele bem lentinho E eu comprei um SSD Para ele Olha gente Eu sempre ouvi falar Que SSD Se coloca SSD Em notebook E você dá Dá outra vida Para o notebook Mas olha Sucata eletrônica Não, isso aqui não vale nada Só vai pesar Assim Eu não sei outros Mas esse aqui Esse meu notebook Sério Fez muito bem Muito bem mesmo Um SSD novo Para ele Ainda ele é podrão Mas assim É um podrão usável Ele estava Praticamente inusável Tão lento que ele estava Enfim Aí onde que chega Esse detonado Continuar esse detonado Aqui Não tem nada Aqui não A plaquinha Nipton Beleza Vamos seguir para Nipton Deixa esse Vegas é bem Mais para frente Não tem nem condição De ir em Vegas Agora Se brincar Até tem Mas É bom dar uma upada Antes Fazendo aqui A história Seguindo a história Aqui normal Tá Aí Agora que eu vi Está acabando As minhas balas Da minha pistolinha Estava gostando Tanto dessa pistola E esse cara aqui Ah não Eu pensei que era um cara Em pé Essa árvore aqui Esse aqui vai ter Um tiroteio aqui Eu lembro dessa parte Aí Eu acabei comprando Um SSD Eu comprei o mais barato Que existia Paguei 98 reais Cara Eu sei que tem Vai ter tiroteio aqui Sei que vai ter Estão dando com cuidado Aqui Ah se não me engano É os riders Vai estar aqui Olha Falei Falei Eu lembro dessa parte Tem mais de 5 anos Que eu joguei isso aqui Ah fia Demora Ih bugou eu acho Chacais Ó bugou Não estou conseguindo Ah Foi Toma na cabeça Desgraçada Não matou Pera 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 Dá o pinote Dá o pinote Ok pessoal Voltei aqui Vamos Na surdina Ver se eu consigo Chamar um De cada vez Deixa eu ver se eu Consegui enxergar aqui Só aqui Só aqui na malemolência Eu não enxergo eles Cadê eles Do nada eles começam a atirar E começa a brotar do chão Aí Esse barulhinho é que eles me viram Só que eu não vi eles Cadê eles Cadê eles Ah Calma 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 Um de cada vez Um já foi Corrinho ao próximo Próximo a morrer Calma Deixa eu pegar Esse aqui do lado Na cabeça Na cabeça Pra fechar o caixão Isso Estou com a Com a escopeta agora Uma escopetinha simples Filho da mãe Estão dando facada em mim Mais um Fecha o caixão Oh Não fechou Opa Acertei Na cagada Aê Caramba Tem até um Escorpião atrás de mim Ali Formiga Olha o tanto que eu corri deles Tá beleza Agora deu certo Mas ainda tem um Que tem Tem arma Que tá lá Tá lá Escondidinho Peguei uma escopeta E peguei essa Essa armadura aqui Ela dá mais proteção Também Aquela armadura que eu tava Não dava proteção Nenhuma É tipo Uma armadura Né Acho que tem mais um Cara aqui Ah Esse ali Que matou Tem esse aqui Esse aqui tem uma faca Deixa eu ver se eu consigo matar Esse aqui 45 só Na cabeça Esse aqui entrou na frente Vamos ver Ai Não matei ainda Vamos desgrama Calma Come on Come on Vem sozinha na mão Já que ela veio Vem Calma 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 Ajuda Deixa eu usar uma psico Aqui Pode cura Eu vou usar esses Pode cura Steam pack Maleta do médico Almoço da caravana Reparação de arma Tá Agora tem que sair correndo Procurar um lugar Pra se proteger Esperar vir Vai vir pra que lado? Filho da mãe Achei que ia atirando Ai Tomara que acerte 57% Ai Que beleza Outro Ai Meu Deus Isso aqui dá radiação Servei só pra vender mesmo Tomar Tomar esses aqui Um quilo cada um Dá o pinote Dá o pinote Vamos ver Que lado que vem Ó Filho da mãe Acerta Uh Delícia Come on Agora é só eu e você Come on Agora é só eu e você Ele fica de longe Ele tem armadura Esse aqui deve ser o chefe Pera 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 Tem que chegar perto dele Eu gosto disso Você vai gostar Você vai vir Chega aqui perto Aê Queria que você chegasse aqui Ó Na minha cala Caramba Na cabeça Desgramado Rapaz Tem a cabeça forte Esse aí Você vai ver O que é que eu gosto Meu Deus Não faz nada Com esse cara Crê em Deus Pai Ele tá vindo Cadê ele Cadê ele É só que ele balançou No último Tá Ele tá Tá meio acuado Cadê você Cadê esse cara Filho da mãe Meu pai Esse cara tem o que Tem platina na cabeça Procurar aqui Armadura de metal Vou pegar com certeza Cartucho Pistola Esse aqui Ah Cartucho Repetidora Tampinha Traje de nomad Armadura Não Vou pegar a arma Amelie Não Pistola Água limpa Ah Pode ser Ixi Já tô Peraí Vestuário Vamos dar um Reparar aqui Ainda mais Dá pra reparar Isso aqui Dá pra reparar Vamos reparar Arma aqui Bastante arma Reparar tudo Arma iguais O que eu quiser Acho que é isso Tá Já diminui o peso Opa 25 pra roubar Eu não tenho Caixa de granadas Se bem que Essas granadas Eu usar só pra vender Mas Ia usar Tampinha Tá bom Tem mais aqueles caras Que eu matei Lá longe Que eu esqueci De Eu vou voltar lá Tomara que os corpos Dele ainda Ainda estejam lá É o que eu fui matando Aqui Um aqui Nossa Não tem nada Não Esquece Tudo probe Vamos chegar A Nipton Bem Esse era os Os que eu tinha Aqui no meio do caminho Agora A passagem pra Nipton Tá de boa E outra coisa Eu vou ver aqui A arma Que eu tô sem arma Ou tô sem bala Nessa arma Na escopeta Deixa eu reparar Essa aqui também Pistola Repetidora Vou dar só Repetidora aqui Se bem que Eu acho que eu vou Com essa magna Não usa a mesma bala Não? Ah usa Porque aqui Cabe 6 Aí sobra 26 Aqui cabe 7 E sobra 25 Vou de revólver Então Aí eu coloquei um SSD Nesse notch E ressuscitei ele Como eu estava falando E daí Eu falei Já que eu coloquei Esse SSD E ele ficou bom Eu vou baixar uns joguinhos Aqui E ver se ele Tá rodando Porque ele não rodava nada Ele só rodava Candy Crush E começou a rodar Falei Ah vou Melhorou né Falei Vamos ver se ele roda Alguns jogos aqui E daí Baixei um jogo Rodou Baixei outro jogo Rodou Ah o psico Acabou Acabou agora Aí beleza Peraí que esse cara Vai conversar aqui Você está bem? Que tipo de loteria Você ganhou Você é o arruaceiro Da póbora Powderganger? O que? Eu quero dizer Sim É, já tinha sido Claro Mas não mais Powderganger é um tempo pequeno Eu sou o vencedor Eu ganhei a matéria Matéria Depois Ali traduzia o pé da letra Baixo amigo Mas não é baixo amigo Seria mais ou menos Como Pessoas inferiores Enfim Vamos chegar aqui A Nipton Para salvar Eu acho que vai Eu vou ter que salvar A Nipton Tá aí o povo Isso aqui É os que Os renegados Eu não sei qual que é O nome da facção Aqui Não, não é os renegados É os Esqueci o nome da facção Olha o que ele faz Com o povo Isso aqui são Os arruaceiros da póbora Falar As pessoas parecem Estar perto da morte Removê-las Da cruz Irá matá-las Vou deixar aí A facção Da póbora Não tem pena não Aí Todo mundo pendurado Será que o povo É bravo É esses aqui Olha o chefe deles Aqui Não se preocupe Eu não vou deixar você Lachar para a cruz Como o resto Degenerantes É útil Que você tenha Viver Eu quero você Viver O chefe da cidade De Nipton Para memorizar Todos os detalhes E então Quando você move Eu quero te ensinar A todo mundo Que você conhece A leção Que Kaysar Legião Especialmente Em qualquer NCR Troopas que você Rápido Vou fazer Como pediu Ah meu amigo Eu vou responder Se eu tivesse Na 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 Eu pedi Você Até Até Nós nos De novo Vou responder Como se eu Estivesse Nessa Situação Meu amigo Olha os caras Pendurados ali Nos post Cheio de cara Aqui Não Vocês são legais Um abraço Para todo mundo Fique bem Essa roupa Bonita Bem estilosa Você está Louco Então nós Temos que Deixa eu ver Se eu vou Entrando aqui Que eu quero Salvar Deixar o jogo Salvar Vamos ver Se ninguém Tentar me matar Aqui Tá bom Vou aproveitar Dar uma olhada Aqui Dormir na cama Tá Meu O negócio Está cheio Vai ter nada De interessante Aqui Caixa de ferramentas Entupidor Deixa quieto Não vai ter nada Aqui demais Não Pelo jeito É Sai daqui Mas eu entrei E saí Só para salvar Mesmo ali Então pessoal Acabei não falando Da história do norte Falei um pouco Da história E acabei baixando Esse jogo aqui E como eu não estou Na minha cidade Onde eu tenho O meu PC PC de mesa Eu acabei Ficando com Trazendo só o norte E como o norte Roda esses jogos leves Resolvi continuar Essa série aqui Que o meu Notebook Ex-podrão Consegue rodar É isso Bem pessoal No próximo vídeo Nós vamos continuar Esse detonado Maravilhinho Vejo vocês lá Falou E fui E aí E aí